E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, uma trollagem. Uma trollagem que na qual eu posso me dar bem também, né? É uma trollagem que, no caso, cês já viram pelo título do vídeo, em que eu vou sair com uma menina, mano, e vou parar na porta do motel com ela no meu Audi R8. Isso mesmo, rapaziada, no meu Audi R8. Eu conheci uma menina pelo Tinder, tá ligado? E ela, rapaziada, se demonstrou ser muito interesseira, porque, tipo assim, nas minhas fotos lá do perfil, eu coloquei foto com o Audi R8, que ainda tá da época que o R8 era vermelho, essas fotos, sabe? E eu chamei ela pra sair, e ela topou. Só que aí, eu falei pra ela que a gente não ia sair com o Audi R8. Falei pra ela que a gente ia sair com o meu Uno, porque eu tinha um Uno muito legal, que eu queria mostrar pra ela. Que, no caso, é esse tuneiro aqui, né, rapaziada? Ele tem um sonzeiro, a suspensão, tá ligado? Esse aqui é o Uno. Ele parece que tá com o banco meio cansado, mas ele é um bom carro. Olha o banco, mano. Parece que dormiu, tá ligado? Tipo, tá meio de lado o banco do carro. E, mano, ela não quis nem saber de sair junto comigo no Neira, velho. Eu não sei, tipo, o motivo disso. Até porque o Uno é um carro do mesmo jeito, ele ia carregar a gente do mesmo jeito. E ela teimou comigo que a gente tinha que sair no Audi. Então, rapaziada, eu vou dar uma volta com ela, vou sair com ela. Porém, no meio do caminho, a gente vai parar na porta do motel e vai fazer aquela trollagem épica que vocês gostam muito aqui no canal, do ou dá ou desce. Então, ó, já dá o like aí, né, mano? Já deixa o like nesse vídeo aí, porque vocês estão ligados que o bicho vai pegar. A gente não sabe se vem confusão pela frente. Vamos sair daqui de casa agora, vamos encontrar com ela e seja o que Deus quiser, né? Vamos ligar aqui o trem, mano, pra nós sair daqui de casa. Ela tá ansiosa pra eu chegar lá, vocês não têm ideia. Vamos abrir aqui? Vamos ligar a fera, o monstro, Audi R8 V10. Olha aí, ó. Ah, pega, moleque. Olha isso, mano. Sela. O bichão berra, né, rapaziada? Ó, já tá terminando de esquentar o carro. Vamos esperar mais um pouquinho e vamos sair daqui de casa. Vamos lá encontrar com ela e vamos direto pra porta do motel. Ai, ai, ai. Esse vídeo vai ser polêmico, eu tenho certeza. Rapaziada, já tô chegando aqui na casa dela, tá ligado? E a gente vai fazer do jeito que eu falei pra vocês, mano. Vou buscar ela, mano. E a gente vai parar na porta do motel, tá ligado? E vou fazer, mano, essa proposta pra ela, né? Porque ela não quis nem saber de ir comigo no Uno. Botou um monte de defeito, né? Eu acredito que pro Uno ser um carro antigo, um carro velho. E o R8 é um carrão, né? Então, como que muda as coisas? Então, mano, já tô aqui na frente, tá ligado? Daqui pra frente eu não vou falar muito com vocês, vou conversar só com ela. Oi? Oi. E aí, tudo bom? Tudo bem. Beleza. Como que você tá? Tô bem, e você? Tô de boa. Que bom. Será que fechou aqui? Acho que não fechou não, hein? E aí, tranquila? Tranquila. Então, meu, escutei de longe. Deve tá chegando. Escutou? Não, meu, eu queria ter saído de Uno com você, que você ia ter o sonzeira dele, velho. Aí você ia ouvir de longe o som. Não era vermelho o carro? Aqui? É. Ah, eu comprei outro, aquele lá, eu enjoei dele, sabe? É, eu comprei outro. Gostoso. Aham. Você tava aprontando ali? Tava fazendo nada hoje? Tava fazendo nada. Bem tranquila. Já podia parado também, né? Tá. Pra observar, o dia bom, né? Pra sair e fazer uma goleza, né? Sim, também que é tranquila. Dá uma goleza e tal. Tô indo muito rápido. Eu gosto. Corte. Eu gosto. Pô, mas eu ia falar pra você. É... Qual que é o problema com... De sair e dar uma volta no meu Uno, você vai ter que dar uma volta no meu Uno comigo, hein? Ah, eu sabe. Gosto. Gosto assim, mano. Barulhento? O que? Eu digo, Jetta. Quanto Jetta? Todos os carros que são mais... Mais esportivo assim? É, mais esportivo. Eu acho mais legal. Ah, entendi. Aqui que não gosta, né? O Uno é bem... É antigo, né? O Uno? É. Ah, o Uno, ele é 2010. Ele não é tão antigo. É um carro bom. O Uno é um carro da hora. Você tinha que ter aceitado isso aí comigo no Uno. O Uno era um carrão, tu. Será? É. Você quer tomar um sorvete? Quer comer? O que que você... O que que você acha? Ah, não sei. Tomar um açaí? Acho que eu queria comer, hein? Comer? É. Pode ser. Comer? Vamos lá. Vamos chegar rápido, né? Assim chega rápido. Chega rapidão. Você já saiu com bastante gente lá do Tinder? Ah, não. Eu tenho selecionado o melhor, sabe? É. Eu prefiro. Mas por que assim selecionado? Ah, que é os caras... Que parece que não tem nada a oferecer. Sério? Mas em que sentido assim você acha? Ah, sei lá. Tipo... De pagar as coisas. De ter um carro bom. Acho que... É porque geralmente é o pessoal que você já conheceu lá querido. Só perrapado. Só perrapado. É louco. Não, mas tem muita gente boa também, não tem? Ah, tem. É. Tipo eu, ó. Você que pode conhecer. É, você é gente boa. Você é gente boa? Parece que sim. Ah, eu sou amor. E faz tempo que você tá solteira? Faz. É? Quanto tempo? Uns quatro anos, mais ou menos. Ah, então foi bastante. Bastante. Pra namorar tem que valer a pena. É, mas hoje em dia é complicado, né? Tipo, encontrar alguém assim que vale a pena, né? Com certeza. Bem complicadão, porque... Hoje em dia o povo é golpe em cima de golpe, né? Golpe em cima de golpe. Golpe em cima de golpe. Você dá os golpes também ou não? Não, eu sou tranquila. Não dá golpe? Não. Certeza? Hoje em dia eu falo pra você, hein? Hoje em dia eu pras mulherada dar os golpe, cara. É, e não dá pra generalizar a coisa, né? Aham? Não dá pra generalizar, não é todas. Mas eu sou tranquila. Mas você conversa com bastante cara lá do Tinder? Alguns. É. Que nem eu te falei, eu tô selecionando bastante agora. Cri minha conta lá esses dias, sabe? Porque eu não morava aqui, né? Ah, é? Aí não seria complicado pra conhecer o pessoal, né? Tipo, mudar de cidade. É. Porque é tenso, porque é tenso conhecer todo mundo. É, o aplicativo ajuda. Ah, dá uma facilitada, né? Uhum. Complicado. O problema é que às vezes também, igual você falou, né? Às vezes aparece um pessoal meio louco, assim. Tipo, é zoado. Tem que dar uma selecionada mesmo. Senão acaba se entrando em problema, né, também, né? Sim. Sei que... Tenho certeza. Tem um lugar aqui na frente, aqui, que é um lugar certo, que eu acho pra né, comer aí. Vou passar ali. Vai ser. Você me fala. Tá. Vai ser. Gostar do lugar, não sei. Ah, acho que chegamos, hein? Mas tem? É restaurante ou o quê? Aqui. Vou entrar aqui. Como assim? Ah? O que que é aqui? Ah. Aqui? Então. Como assim? Aqui é um motel. É, então. Vai comer aqui? Ah, então. Ah, eu não sei, né? Aí você tem que me dizer, tipo assim, é que vi que você é bem seletivo, assim. Então acho que é melhor, sei lá, gente, ir meio que direto no ponto, né? Sério isso? Ah, eu acho que, tipo assim, você tem a opção, assim, de decidir se nós entramos ou não, sabe? Sei lá, o famoso dar ou desce. Entendi. Nossa, não imaginava, me pegou de surpresa, mas tudo bem. Vamos então, mas tem que ser rápido, que eu marquei compromisso. Sério? Vamos. Não, eu acho que não demora dois minutos, hein? De jeito que quiser. Ah, vem lá. Então partiu, então? Vamos. Bora. E, rapaziada, voltamos pra casa. Mano, o dia praticamente já acabou. Nada a declarar, né, sobre o que aconteceu. Eu acho que é melhor deixar em off. Vocês viram aí, né? Então eu não vou entrar em detalhes. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostaram dessa menina, mano, do jeito dela? Porque eu achei ela uma pessoa da hora, porém, mano, a parte dela não querer andar no Uno comigo, isso me chateou, tá ligado? Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês, que eu vou estar lendo aí o comentário aí de todo mundo, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E também é nóis. Valeu! Fui! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho